Boa tarde, comandante. Obrigado por ter aceito e ter acedido a esta entrevista, antes de mais ver. As boas-vindas ao nosso canal, ao nosso jornal. Já não é a primeira vez que falamos. Exatamente. E, comandante, estamos aqui porque, na realidade, recentemente assumiu as funções do segundo comandante no Corpo de Bombeiros Lontários do Condessor. Na carreira de bombeiro já era oficial e, neste momento, assume funções como segundo comandante. E como é que é aceitar este desafio? Pois, já é verdadeiro, obrigado ao jornal. A vida é feita de desafios e quem vive os bombeiros, intensamente como eu, e quem, durante os meus 14 anos ligado aos bombeiros, vive e viveu a evolução dos bombeiros, claro que é este tipo de desafio. muito interessante para quem gosta e para quem quer trabalhar. Porque quem gosta de trabalhar, escolhe sempre os títulos, não dá muito trabalho. Como é que cada sou viciado, um cara que trabalha e de outro lado, onde existe também esse trabalho geral. Aqui é uma realidade um tanto diferente, é um facto. Desenvolvimento, ocorrências, várias ocorrências ao longo do dia, de vários tipos. E como é que é chegar a este CBE, que não era de todo conhecido enquanto operacional desta casa? Sim. E o que é que encontrou aqui? Se bem que eu conheço esta casa já há alguns anos, acompanhei-me muito desta casa com o meu querido amigo e com o filho do comandante do Juguinho, que sou famoso. Bem, mas com isso, há uma das pessoas que, aquelas mais velhas, aquelas pessoas mais velhas que estavam a estudar o bombeiro. Se bem que, quando cheguei aqui, em realidade já era outro do que há uns anos atrás, antes de 2015, professores novas, caras novas. Mas tenho de agradecer a eles todos, sem exceção, a forma como receberam a cidade, que foram extraordinários. Não só por conversa bem na cidade, também foi, recebi-me, que não conhecia praticamente nada nem ninguém. E é um sítio bastante agradável, sinto-me bastante bem, sinto-me bem em casa. E, no ponto de vista então, esta malta que ainda conheci, este nosso pessoal, que tanto trabalha, foram extraordinários comigo e traigado. Qual é que é o principal desafio que encontra para si aqui? O meu principal desafio é crescer. Eu tenho de crescer ainda também, porque, como disse, sabe pouco e bem. Isto é uma cidade que tem a 22ª ou a 23ª a ser o maior do país. Isto é uma área enorme. Com vários desafios, eu tenho de crescer em alguns aspectos. O plano de Simão. nos conhecemos há muitíssimos anos. Sabia também de algumas minhas fragilidades e tenho puxado bastante para que não sejam frasor. Já fragilidades, mas sejam já a competência. e está a resultar bem, felizmente. E agora dá continuidade ao trabalho, e bem feito que tenho, tem sido feito pela direcção desta associação e tentando ajudar e não parar, não estacionando o tempo. Não sendo cá, também faço o convite e agora porque já se sente completamente interado na sociedade e na comunidade. Qual é que é a mensagem que quero deixar às pessoas? A mensagem que quero deixar é que confiem a nós. Confiem-nos uma vez na palestora, porque temos a oportunidade de excelência. Não tenho qualquer tipo de problemas a assumir. pessoas tecnicamente muito evoluídas, pelo longo trabalho humano, direcção, mas terei que também realçar o nome do plano de Simão Coelho, porque tecnicamente em várias áreas é extremamente muito competentes, ou muito competentes. E ele tem a ser puxado pela competência e pela oportunidade. E hoje em dia, o povo onde este professor tem operacionais de excelência. E eu sinto-me agradado de trabalhar com os melhores. Quanto a mim, também, e já estou, me agradeço para o trabalho de operacional de excelência, pois não sei há um momento que eu estou tão lá que é, mas quero que as pessoas não me perguntei. E eu posso te dar uma resposta e não me perguntei, que eu não nada a esperar do mundo.